Comunicação de liderança pelo PPS, concedo a palavra o deputado Rubens Bueno, que também tem necessidade de viajar para cuidar do bloco do povo lá do Paraná e tem uma excelência de esporada e até três minutos, deputado Rubens Bueno. Senhor presidente Luiz Couto, senhoras e senhores deputados, tenho acompanhado com apreensão a evolução dos acontecimentos na Ucrânia, país do leste europeu geograficamente instante nós, mas ao qual estamos ligados por laços de amizade, de cooperação e, por que não dizer, de família, uma vez que o Brasil é hoje a pátria que cerca de 500 mil descendentes de ucranianos que para cá vieram em busca de uma vida melhor e o Paraná é a maior colônia de ucranianos do Brasil. As imagens de um cenário de guerra com baixas de ambos os lados e uma divisão tão profunda quanto difícil de superar entre os povos do leste e do oeste só serve para reforçar a certeza de que ao Brasil, principal parceiro político comercial da Ucrânia na América Latina, cabe papel preponderante na construção de esforços e consolidação da democracia naquele país. Não é uma tarefa fácil e a julgar pela forma omissa com que o governo brasileiro vem tratando de questão semelhante na Venezuela, não temos muitos indícios de que o Brasil se esforçará para fazê-lo, mas este Parlamento, que no ano passado se dispôs a receber o deputado Oleksandr Turknov, ex-presidente do Parlamento da Ucrânia e atual presidente da República daquele país, com a finalidade de estabelecer canais de cooperação interparlamentar, cabe apoiar irrestritamente que se faça a vontade do povo daquele país. É preciso que o Brasil, companheiro da Rússia nos BRICS, demande do governo daquele país uma posição isenta no desenrolar dos acontecimentos na Ucrânia, que pelo bem dos seus 45 milhões de habitantes, deve tornar-se verdadeiramente independente, sem precisar submeter-se a exigências que só tornarão ainda mais distante o dia em que o povo ucraniano poderá aclamar-se genuinamente livre para escolher o seu próprio destino, quer ele esteja na União Europeia, quer esteja na Rússia. Fraternidade e solidariedade é, acima de tudo, respeito aos valores e às escolhas daqueles a quem apoiamos. Por isso venho a esta tribuna pronunciar o meu apoio à soberania do povo ucraniano e repudiar toda e qualquer intervenção que possa vir a desrespeitar o seu direito de escolher o seu próprio destino.